O Calor Penetrar Um Pedaço De Noz O Calor Pra Sentir Lamba Te Colorir Tua Força Sair Na Certeza De Ser De Poder Dividir De Poder Melhorar Lamba Amor Que Chegou Um Momento De Amar Venha Pra Dançar Dançar Deixa Sem Parar Deixa O Corpo Lambar Deixa A Hora Passar Passar Ei! Venha Pra Dançar Dançar Deixa Sem Parar Deixa O Corpo Lambar Deixa A Hora Passar O Calor Penetrar O Calor Penetrar Lamba Te Iluminar A Canção Nos Levar Pro Caminho Do Sol Que O Sol Nos Levar Pelas Águas Do Mar Nessas Ondas Dourar Um Pedaço De Noz O Calor Pra Sentir O Calor Pra Sentir Lamba Te Colorir Tua Força Sair Na Certeza De Ser De Poder Dividir De Poder Melhorar Lamba Amor Que Chegou Um Momento De Amar Venha Pra Dançar Dançar Deixa Sem Parar Deixa O Corpo Lambar Deixa A Hora Passar Passar Ei! Venha Pra Dançar Dançar Deixa Sem Parar Deixa O Corpo Lambar Deixa A Hora Passar Villa Deixa O Corpo Lindum De Poder Melhorar O calor penetrar, não vai te iluminar A canção nos levar, pro caminho do sol E o sol nos levar, pelas águas do mar Nessas ondas dourar, um pedaço de nós Ei, venha pra dançar, dançar Deixa-se parar, deixa o corpo lamar Deixa a hora passar, passar Ei, venha pra dançar, dançar Deixa-se parar, deixa o corpo lamar Deixa a hora passar Ei, venha pra dançar, dançar Deixa-se parar, deixa o corpo lamar Deixa a hora passar, passar Ei, venha pra dançar, dançar Deixa-se parar, deixa o corpo lamar Deixa a hora passar Deixa a hora passar Нов inquiry Deixa a hora passar Deixa a hora passar Não vou amor Deixa o corpo lamar Deixa a hora passar Deixa a hora passar Obrigado.